E aí pessoal, tô passando aqui pra falar sobre a enquete que eu fiz ontem Tô aqui no ambiente onde é a gravação do podcast, que é o escritório Nós estamos trabalhando aqui pra deixar o ambiente adequado Bom, gravamos o podcast segunda-feira, todas as segundas-feiras Nós pretendemos criar uma caixinha de perguntas toda semana Pros entrevistados que virão E por isso eu fiz a pergunta, se vocês querem saber quem é Em primeira mão Então na quinta ou na sexta-feira eu vou fazer uma caixinha de perguntas Informando os dois convidados ou três convidados da segunda-feira Pra vocês fazerem as perguntas As perguntas serão feitas na gravação Uma pergunta que vocês fizerem, se vai colocar E isso vai fazer com que vocês participem mais do podcast No sentido de conteúdo mesmo E aí qualquer dica, qualquer sugestão As portas estão abertas O podcast é pra servir o reino Deus abençoe Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Glória, pois, a ele Demais O podcast é pra servir o reino O podcast é pra servir o reino